Sejam bem-vindos ao canal Gatinhos! Ai, tadinha dessa flor... Quem está aí? Um portal? Tudo faz, entra logo aqui... Como posso saber que posso confiar em você? Bom, aí é com você... Certo... É... mas... por que seus olhos mudaram de cor? Aconteceu... de novo... Não deve ser nada... Não deve ser nada... Não deve ser nada... Eu não entendi tudo... Mas o básico... Eu acho que entendi melhor... Com tudo que ele me explicou... Eu acho que já decidi meu objetivo... Ah, mas por que me preocupa tanto, não é? Tudo tem a sua hora... Tudo tem a sua hora... Inclusive sua viagem dessa pra melhor queira... Ah, espera... O portal pediu pra me arrumar pra eu ir numa tal de escola... Ainda bem que o portal me avisou onde fica a escola... Ainda bem que o portal me avisou onde fica a escola... Um livro legal lá... Hum... Tem um caderno debaixo dos livros... Prazer... Eu sou seu Shinigami... Meu... Shinigami? Shhh... Depois da aula eu te explico... Aqui é bem diferente de lá... Noi... Kira... Passar bem, querido... Essa garota vai ser um problema... Eu sabia que afinal de tudo eu não devia ter deixado Ryuki ficar por lá... Como você sabia daquilo? Essa é uma das coisas que talvez algum dia eu te conte... Essa é uma das coisas que talvez algum dia eu te conte... Agora eu acho melhor você me falar tudo o que você sabe sobre o Death Note... Certo... Interessante... Então o seu nome é Sakuno... Sim... Muito bem... Sakuna... Hahahaha... Ora sua... Hahahaha... 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 Oh, minha filha... Vai fazer um favor pra mãe... Vai comprar pão... Certo... Caramba... Que rua vazia... Que rua vazia... Quem é? Eu quero que você responda a minha pergunta Como você sabe que eu sou o Kira? Olha, me desculpa, mas estava meio óbvio Como assim? Nem o Ellie descobriu isso Que pena, você não me escondeu muito bem Ela te descobriu Você calado é um poeta, Ryuki Agora o Light sabe que eu sei que ele é o Kira Então com certeza ele vai tentar fazer algo Então vou ter que ir antes do que eu pensava Olá, Sr. Ellie? Sim? Eu trouxe doces para você, Ryuki Trouxe informações valiosas sobre o Kira Certo, entre, mas não tenho muito tempo Bom, aqui estão os doces Estão envenenados? Não, eles não estão Ok, me desculpa Ok, me desculpa Ok, me desculpa Agora vamos falar sobre o Kira Agora vamos falar sobre o Kira E aí E aí Ok, me desculpa Ok, me desculpa Ok, me desculpa Não, 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 não